Boa tarde, gente! Boa tarde! Hoje eu estou aqui em Manhoaçu, Minas Gerais, quase Espírito Santo. Estou na festa de louca... Eu vou embora, meu cabelo. Gente, um vento, nem deu pra gravar minha entrada triunfal. Vou virar aqui pra gravar minha entrada triunfal, porque estão me esperando aqui. Ó, vou apresentar pra vocês o trovão Lucas! Fala oi pro pessoal, Lucas. Oi! Ah, é Tainá, né? A Isadora, filha da Josi. O Lucas. E a Josi! Que me recepcionaram aqui nessa cidade, que eu ainda não conhecia a cidade, gente. Eu cheguei... Tá um vento. Um vento. E aqui nós vamos mostrar a loja deles. Gente, depois a gente vai contar a história, né, Josi? Ó, vou fazer um 360 aqui. Deixa eu limpar a tela, porque o vento e o pó aqui, coisou tudo. Ó, 200 metros quadrados de imóveis, fora os painéis, né? Quantos painéis, temas você tem, Josi? Aqui, por volta de 80, a gente pediu mais de um 60. Mais de 150 modelos de tema, de painel eles têm. O forte deles, aqui hoje, são os painéis temáticos. É caminhão, carroça, cavalo, vento. Ninguém quer deixar eu gravar, gente. Agora é opção turismo. E eles fizeram o diferencial deles, que foi investido em painéis. Então, aqui, ó, tem dois. Ali tem mais um. Tem mais um aqui. Vamos dar uma mostradinha aqui, na loja, os móveis. Oi, quatro cambalhotas. Ali tá os cilindros. Vocês podem ver que não tem muita coisa ainda, assim. Pelo espaço ser grande, a loja parece que tá vazia. Mas, pessoalmente, gente, é muita coisa. Ó. A Josi não investiu muito em bolo. E depois ela vai explicar pra vocês por quê. E aqui são as peças temáticas. Ó lá, pra vocês verem. Parece uma loja de sublimação aqui. Tanto sublimado que tem. As peças da festa tudo é. Olha quanta coisa. Os feltros. Olha que bonitinho. Esse daqui eu não tinha visto. Olha, gente, que belezinho. Olha esse aqui. Escadinha, os painéis. Esses painéis aqui não tem o selo da festa tudo é, hein? Eu vou contar pra vocês quem fez esses painéis, hein? Quem quer saber? Vamos lá. Josi e Lucas. Conta aí um pouquinho da sua história. Porque todo mundo quer saber. Todo mundo quer saber. Como começou. Como que o marido entrou de gaiata no meio da bagunça, né, Lucas? Sim. Investimento. O público que quer atingir as expectativas. Vamos contar pro pessoal. Vai, Josi. Pode se apresentar. Vai estar aqui pra vocês me entenderem. Bom, gente. Eu sou formada em técnica em enfermagem. Exerci também a função há bastante tempo. Porém, sabe aquela função assim que você fala assim, gosto de fazer isso, mas não é aquilo que você quer fazer? É essa sensação que dá. Aí, com um filho pequeno, eu resolvi fazer bolo. Não, primeiro, antes disso, eu entrei na faculdade. Iniciei faculdade, ciências contábeis. Também deu aquela sensação. Não é isso que eu quero fazer. E fui tentando, trocando, trocando, trocando de coisa. Fui inventando o que fazer. E resolvi fazer bolo. Fiz a curso, né, de confeitaria. Inclusive, comecei, comprei aquelas pra Fernalha, tudo de confeitaria. E não quis também. Entreguei o primeiro bolo e já falei. Não é isso que eu quero fazer. Nisso, o que aconteceu? Eu coloquei aquilo tudo na internet pra vender e eu tinha comprado umas bandejas pra eu postar foto dos meus bolos. E o que aconteceu? Eu não vendi aquelas bandejas. Eles não pediam até o lugar. E foi indo assim, foi indo. Eu fui alugando, porque dizem pequeno, e vi a carência do mercado perante a locação. Aí eu fui comprando, fui comprando peças aos poucos, aos poucos, imóveis. E fazia isso lá da minha casa mesmo. E agora tô aqui com a Lidy. Cresci e tô, graças a Deus, caminhou e a gente lá vai batalhando. Tão pequeno ainda, mas já tá tudo caminhado, graças a Deus. Ô, Lucas, vem contar como você entrou de gaiata aqui na festa locadora. Fique quieto, Cê. Vai. Olha, eu tô brigando com a criança. Fique quieto pros bovos escutarem. Quem tem criança aí também, fala aí. Vai. Fica quieto, senão depois eu não vou deixar você comer mais doce. Vamos. Vai, Lucas. Conta pra nós. Tudo bem, pessoal? Eu trabalhava numa construtora, já tinha desde 2012. E a minha esposa começou a mexer em casa, como ela falou com vocês. Eu no início não acreditava muito, não. E eu não tinha visão pro mercado. Depois de um período as coisas começaram a dar certo. E a gente conversando em casa, a gente decidiu fazer uma venda de um imóvel que a gente tinha. Pra poder investir no negócio. E graças a Deus as coisas estão dando certo. Eu pedi contas devido à construtora. E hoje eu tô trabalhando junto com a minha família. Tô satisfeito. Graças a Deus pelo que tem acontecido. Ô, Lucas. Quando o pessoal que você já teve vários propósitos de emprego, não quis saber. É, depois que eu saí da construtora, eu recebi alguns propósitos de emprego. Pra poder... Pra poder iniciar em outra atividade. E eu ainda não fechei nenhum. Porque eu tô tentando focar na loja, junto com a minha esposa. Eles tão meio com vergonha. A minha mãe já conversou tanto, eu quero que eles contem, viu? Tão com vergonha, Lucas? Hein? Esse é o único que não teve... Esse é o único que não teve... Tava chorando até agora. Porque eu falei que eu ia levar ele embora e a mãe dele não deixou, não foi? Eu fico em casa, enquanto o meu pai vai lá nas compras. E ele toma conta da loja, né? É, ele faz isso, trouxe vídeo, viu, gente? Eu tenho um garoto propaganda na sua loja. É um garoto propaganda, né? Vem cá, vem cá. Meu pai. Ô, Lucas. Vamos mostrar lá o quartinho da bagunça seu pra eles? Ah, mas faz as notificações. Gente, chama o marido pra assistir essa live. Chama pra ele ver que ele tem que ajudar vocês. Ainda mais agora que tem um monte de marido desempregado aí. Tira ele do sofá. Fala ele fazer alguma coisa da vida. Porque o Lucas caiu de gaiato aqui e hoje ele tá ajudando a Josi com tudo. Ó. Porque a gente, o que acontece? Às vezes a gente aluga o móvel e acontece alguma avaria. E na maioria das vezes quando aluga acontece. A verdade é essa. Aí quando retorna, antes de eu fazer a próxima alocação, eu faço manutenção. Que tem um monte de gente, de cor de tinta aí. Ó, várias tintas. Olha como eu falo, as caixas da festa tudo é sendo reaproveitadas. Tem uma máquina cheia de ferramenta. De ferramenta que a gente precisa pra poder mexer. Pra poder fazer pintura, fazer manutenção. Uma vape pra lavar tapetes. É, esse canto é o canto realmente. Vai, na bagunça. Pra gente poder fazer manutenção. A gente separou por aí. O compressor. É. Esse compressor é um compressor de quantos pés, mais ou menos, Lucas? Ele é de 24 litros. Ó, de 24 litros é um compressor sim. Eu acho que um compressor desse, mais ou menos hoje, tá uns R$ 1.500. R$ 1.200. R$ 1.200. Isso. Ó, um investimento pra vocês, aí dá de presente pro marido. E fazer ele aprender a arrumar os móveis, nem que seja no final de semana. R$ 1.200 e vale a pena. Que quando volta, rapidinho, eu faço o retoque no móvel ali. Ele já vem com a pistola, né? Vem, vem desse jeito. Ó, dá print na tela aí, gente. Porque eu sei que vocês gostam muito dessas coisas. É um compressor de 24 litros. Aqui, ó. Até extensão pra ligar as coisas. Os pedacinhos de madeira que ele anda inventando umas coisas aqui. Arrumando as coisas que compra da concorrência e não presta, né, Lucas? Acontece. Infelizmente, a gente comprou de alguns fornecedores e eu tive uma dor de cabeça. Eu tive que fazer manutenção neles antes de fazer o primeiro aluguel. Foi. Exato. Eu tive que fazer isso. Vamos lá. Gente. Ó. Aqui tem a Isadora. Isabela. Isadora. 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 Segura o Lucas, Isadora. Não faz isso. Aqui, a Josi... Ô, Josi. Aqui, Manha Uaçu, é uma cidade grande, razoavelmente, né? É. Sim. Mas o seu foco tá sendo a cidade ou a circunvizinhança? Porque eu vi que tem muita cidade pequena em volta, né? De 10, 10 quilômetros é uma cidade, né? Tem. Realmente. A gente atende a maioria na cidade, dentro da cidade. Mas a gente tá tendo muita procura também. Das cidades vizinhas, cidades, assim, 30, 40 quilômetros próximas, elas estão buscando. Tem bastante. Tem muito cliente fazendo a locação. O seu forte hoje na locação é o quê? Kit, peça individual? Assim, a maioria é kit básico, assim, ó. Painel, trio de cilindros. Às vezes uma coma, mas o mais forte é esse kitzinho. Tá vendo? Que nem eu falei na outra live pra vocês. Que cada região muda o que se loca, né? Esses painéis irregulares aí, sai muito pra você? Não. A maioria é boi serri. Tá vendo? Já uma cliente falou pra outra que boi serri não sai. E sai. É da região. É você ver o que o decorador da sua cidade tá usando pra você saber o que você vai comprar pra locação lá, né, Josi? Que nem aqui, a Josi loca muito esses kits assim. Mas a pessoa escolhe as peças individuais, né? Sim. Não é que você tem os kits prontos, né? Não, não tem. Uma pessoa vem aqui, monta no estilo dela e loca. Mas ela que vem aqui e monta do cheitinho dela. Ó, aqui é um kit de circo rosa com as capas do cilindro. Ali ela já tem preto, branco, colorido. Tem uns misturados lá. Tem o treliça, tem trio de cubo verde, trio de cubo rosa. Então, você que tá querendo começar o seu acervo, presta bem atenção nessa live e nas cores desses móveis que a Josi tem, que é um primeiro acervo ideal. Eu ajudei a Josi na escolha das peças pequenas, principalmente, nos temas. Eu fui montando pra ela os kitzinhos, porque é difícil, né, Josi? É muita coisa, né? A gente fica perdido. Acabando que também tem... A gente tem um modelinho, assim, no feltro, aí a pessoa, às vezes, quer de biscuit, às vezes, quer display. A gente teria que ter as três opções. Aí é muita coisa. Ô, Josi, ó, vamos conversar aqui com o pessoal. Que muita gente, às vezes, quer investir em muito bolo. Eu vi que você não investiu. Não, aqui na região não sai. Aqui, que daí eu mostro aqui o fundo. Conta pro pessoal o que que mais sai aqui. O porquê você não investiu tanto em bolo. Não. Pra gente, eu vou investindo de acordo com a procura, na verdade, né? E o que a gente mais sempre procura é painel. O painel sublimado e painel também o boi cerri. Aí a gente até comprou esses modelos construídos pra fazer teste. Ver se ia ter uma demanda, uma procura. Mas não adiantou. Realmente, a maioria é o painel sublimado mesmo. E o modelo você rir, que saiu. Os outros não adiantou muita coisa não. Sai muito pouquinho. Ó, tá vendo? Então, é aquilo que eu falo pra vocês. Tem que saber o que o seu público pede. Mesa, sai ainda? Sai. Ó, mesa. Aqui a Josi continua locando mesa. Então, é relativo. Às vezes, você quer comprar uma coisa muito extraordinária. É legal ter? É legal ter. Mas num primeiro momento, pra quem tá começando, fala você, Josi, com a sua experiência. O que você fala pras pessoas investirem de primeiro momento? Tenho 10 mil reais. Quero começar o meu negócio. O que você sugere pra ela começar? De imediato, não investi muito em cilindros. Aqui, a nossa região, tá caindo um pouco o cilindro. Mas é cubo agora. Às vezes, eles falam, nossa, eu já fiz o ano passado, ano retrasado com esses cilindros, eu não quero ele mais. Eles estão partindo. Você tem cubo? Aí, eu já investiria mais na parte de cubos. Painel menor também, caso você trabalhe mais com mãe, elas procuram mais painel menor. E também sai, gente. Se você fizer kitzinhos também, assim, montados, que as mães vão ver a foto dela pronta, tem uma facilidade enorme pras mães também. Porque, às vezes, elas procuram ver a foto pronta. Fala, eu quero a decoração disso. Me manda a foto. Aí, se puder fazer uns kitzinhos pequenininhos, assim, também sai. Ô, Josi, aqui em média, quanto sai a alocação de um kit desse? Olha, é uma faixa de uns 350 reais. A alocação? A alocação. A alocação, mas a pessoa vem buscar e retira. O frete é por fora. Não, aqui a gente trabalha dentro da cidade, acima de 100 reais a gente leva. Tá. A alocação, a base de bolsa, a gente não leva. A alocação é pra outra cidade, aí a gente pode ir pra trás. Olha lá, gente, aqui, ó. 350 reais a alocação. Mas ela leva, mas você não monta lá, né, pra pessoa? Não, eu levo tudo encaixadinho, embaladinho e deixo, e depois mostro. Tá vendo? Ó, esse kitzinho aqui, ela aloca por aproximadamente 350 reais. Tá tendo muita saída de kit, ou mais, assim, a pessoa quer... Ah, não, eu quero só um painel, ou só as peças da mesa? As mães, agora na pandemia, as mães estão procurando bastante painel. Elas querem montar em casa, aí elas procuram painel, display, bandeja. Que tá saindo bastante relacionado a mães, pra fazer em casa. Tá. Agora, pra decoradores, aí sai também as peças decorativas, bandejas. Tá saindo painel, os maiores também, MDF, sai perfeitamente. Ó, gente, aqui eu falei 350, é o kit, ela aloca. Não estou falando dos valores da loja. Lá na loja, tem o nosso catálogo nos destaques, ou vocês chamam um vendedor, tá? Eu tô falando do preço de locação aqui na loja da Josi. O que que eu... Ô, Josi, hoje você não tem um sistema ainda, né? Não, a gente tem uma planilha que o Lucas preparou direitinho ali pra gente, que a gente consegue fazer o controle perfeitamente de valores que saem, que entram, o valor da festa. Tudo que a gente quiser, a gente consegue lançar lá e tá mantendo assim, tá conseguindo fazer perfeitamente. Cadê seu celular pra gente mostrar como você salva as fotos? Tá ocupado ele? Não, 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 não. A gente vai mostrar, pra você que não tem um sistema ainda, como que a Josi faz quando sai uma festa. O celular dela é um Samsung, ela fotografa... É um aplicativo isso, ou é do Samsung? Esse aqui já veio do celular, já. Ó, mostra, por exemplo, uma data desse mês, que vai sair. Ó, no dia do meu aniversário, hein? Samsung, nossa. Aqui é dia 23, vai ser aniversário? É, é. Ó, tem um batizado, a cliente veio aqui e montou essa mesa com o painel, e eu fui, tirei foto e printei o valor, olha o valor, quanto que ficou, o nome da cliente e o valor. É, a foto aqui é só relativo pra gente saber o que vai entregar pra cliente. E, mas a gente tem isso lá na planilha também do computador. Tudo salva direitinho lá. Essa planilha, gente, foi você que desenvolveu, né, Lúcio? Sim, eu desenvolvi uma planilha de acordo com a necessidade que eu tinha pra poder fazer um controle de que que tava alocado, valor de faturamento, quais são as peças. Aí, o que que eu faço? Eu faço o lançamento dela independente. Se o cliente fizer uma reserva comigo hoje, que seja pra daqui seis meses, eu vou lá e lanço. Porque eu vou lá e abro ela, eu consigo saber que daqui a seis meses, aquele item tá alocado pra determinado cliente, e eu fico sabendo a projeção de faturamento que eu vou ter nesse período. Aí, o que que eu faço? Toda semana eu vou lá, na semana vigente, por exemplo, essa semana, do dia 15, e imprimo ela de quais são os clientes que eu tenho que tá com atenção especial naquela semana pra poder separar itens pra entrega. E lá eu acompanho o faturamento perfeitamente nela. Ô, Jô, você tem contrato? Não. Você faz contrato? Eu tenho um modelo de contrato. É até um que eu comprei da Dani. Ah, que eu falei pra você, não foi? É, a da Dani. Porém, a gente nunca usou. A gente vai tudo assim. A gente pede 30% do valor da reserva, e no dia a gente recebe. Nunca tivemos problemas até hoje, né? Que Deus permaneça, que continue assim. Gente, essa planilha, quem tá querendo saber aí, eu vou tentar mostrar ali com o Lucas daqui a pouco pra vocês, e depois vocês entram em contato pra ver o custo dela, o que o Lucas disponibiliza e ajuda vocês a usarem também. Eu gostei bastante, viu? Lá ele consegue pôr o valor que entrou esse mês, ou ele sabe quanto que já entrou pro mês de fevereiro, março, abril, até a data que tem de coisa alocada, né, Lucas? Tudo que eu lançar lá, eu consigo saber por mês, a projeção do que que é, e o que que eu recebi, e o que que eu não recebi. Eu tenho esse controle, sim. Arroba, feste, locadora. Peraí, ó, feste, locadora. Eu vou fixar aqui, pra vocês... Segue lá, manda um direct e fala, ah, eu queria saber sobre a planilha. Que à noite o Lucas vai responder tudo, né? Responde. Vamos lá, Lucas, ver a planilha? Vamos. Agora vamos lá no escritório do Lucas. Agora nós atropelamos a Isadora. Aqui nós estávamos comendo uns pãozinhos de queijo, eu tomei uma água aqui na caneca da festa de locadora, vocês estão pensando o quê, gente? Eu não vou querer mais voltar pra loja, não. Vou ficar só andando de loja em loja. Você não tem um tripé ali, né? Não. Tô abrindo ela aqui, Mediana. Tá. Porque o Isadora tá usando o computador. Não pode ir aqui pela cansa, né? Tem problema, não. Vamos ver se dá pra vocês... Tá dando pessoal ver, Mediana? Aqui, ó. É uma planilha bem simples. Posso empurrar um pouquinho? Pode, com certeza. Aí, ó. Aqui, ó. Vamos ver se não é. É uma planilha bem simples, onde eu lanço aqui nessa coluna o nome do cliente. Tá dando, tá certinho, Mediana? Tá dando pra ver? Tá. Tá? Uhum. Tá. Na coluna, na segunda coluna, eu lanço a data, que é a locação dele, né? Na terceira coluna, eu lanço o valor, pra eu poder saber a projeção de faturamento que eu vou ter. Aqui eu lanço a cidade, portanto, vocês veem aqui, eu tenho algumas cidades, ó, Martins Soares, eu aloquei pra Reduto. Então, se for acompanhando aqui pra baixo, ó, Simonésia, Vila Nova, eu tenho... A gente tem feito locação, São Pedro do Havaí, em torno de uns 30, 40 quilômetros, a gente tem feito muita locação pra esse cliente em volta. Aqui eu coloco o endereço do cliente, pra eu poder, na hora que eu for fazer a entrega, telefone, celular dele, no contato, e se ele pagou ou não pagou. Se eu anoto se o cliente tá quieto ou não. Entendeu? Nessa última coluna aqui, ó. Aqui eu ponho telefone de contato, e aqui eu ponho se tá pago ou não. Entendeu? E no final, eu consigo vir aqui e ver um resumo de faturamento por mês. Por exemplo, eu pego aqui, ó, aleatoriamente um mês, e consigo ver uma projeção de faturamento que eu tenho pro mês seguinte. Vou fazer um lançamento aqui, ó. É... Só fechar. Gente, muito legal esse... Esse programinha que ele fez aqui. simples, prático, e resolve a vida, viu? É, é uma planilha bem simples. Eu vou simular aqui um valor agora. A planilha sai do mundo, entendeu? Vou imaginar de que a Lidiane tá me fazendo a anotação. Dia 23 de janeiro, tá? Vem aniversário? Até que era que era um presente, né? É, quer ver? Eu vou simular um mês que já não tem, Lidiane, pra aparecer um mês separado, tá? Vou imaginar que me alugou pro dia 10 7 de 2021. O valor foi um pouquinho. 300 reais. Só pra gente ter uma ideia. No mês 7, não tem locação aqui ainda feita no meu programa. Lidiane de São Paulo. Só pra gente ter uma ideia aqui. Aí aqui eu vou preencher um endereço aleatoriamente e tal. O que que acontece? Na hora que eu vier nesse lado da coluna, eu vou atualizar. Já vai aparecer o mês 7. eu consigo vir em cima do mês, abrir e me aparece o que que eu tenho e quais são os itens. Aí o que que eu faço? Toda semana eu venho e faço a impressão só da semana vigente pra eu poder acompanhar os itens que eu tenho que fazer entrega. Como eu não implantei um sistema, foi um meio que a gente criou pra ter um controle de peça e de valores, tá? Foi um meio com a despesa zero, vamos dizer assim, que não tem custo nenhum, eu mesmo controlo, a Josi vem também quando ela precisa e tem atendido. O movimento nosso ainda não tá um movimento expressivo, até que a gente coloca no sistema, tem resolvido. E se servir a barreira pra algum de vocês, pode realmente fazer o contato com a gente que a gente disponibiliza ela sim. Tá vendo, gente? Aproveita que não é todo dia que a Lidy vem com essas coisas maravilhosas aqui, hein? Ô Josi, senta aqui do lado do Lucas. Senta aí. Agora, agora vamos na hora da verdade aí. Eu fico aqui mesmo. A Lidy tá fazendo fazer live, gravar. Tá vendo? E olha que o Lucas nunca vi ele num vídeo, hein? Só a Lidy pra fazer, fazer live, tá, Lidy? Não é foto eu posso tirar. Não, mas tem muitas fotos hoje ainda. Ô, deixa eu encostar aqui um pouquinho. Assim as crianças não entram. Ô Josi, fala, conta pro pessoal aqui quem chegou agora. Ah, você começou fazendo bolo, aí você achou a festa tudo é, não foi? Foi, eu achei a festa tudo é. Inclusive, eu acho que eu comecei um ano depois de você. Você foi em 2016, né? Foi em 2016. Eu fui em 2017, finalzinho de 2017. Aí eu inventei lá, comprei uma pecinha, pecinha com a Lidy lá e agora consegui fazer a Lidinha na nossa loja. Vocês lembram que na pandemia eu disponibilizei algumas vagas pra dar como se fosse uma assessoria do que tava faltando no seu acervo pra dar um up? Foi, foi. Aí, o que aconteceu? A Josi entrou em contato comigo, só que eu não tenho paciência de ficar conversando no WhatsApp, né Josi? Aí eu marquei um horário com cada pessoa e fiz uma chamada de vídeo. E nessa época o Lucas tinha saído do emprego, não foi? Tava saindo do emprego, e o Lucas viu uma oportunidade de empreender junto com a Josi só que não tinha noção, tinha medo. Não conhecia o mercado, não tinha ideia. Na verdade, a gente já tava querendo empreender, porém, a gente não sabia em que área. Ele cismava que queria montar uma mercearia. Eu falei, eu não quero montar uma mercearia. e eu não conseguia colocar na cabeça dele que locação pra festas era um ramo que dava dinheiro que a gente dava pra sobreviver e dava pra empreender. Até que eu falei, eu vou ligar pra Lidy, pra Lidy, enfiar na cabeça deles e pra mim. E foi uma hora de conversa, né Lucas? Você viu a oportunidade do mercado. Porque assim, uma coisa, Gê, é você mulher falar pro marido o que você tá fazendo. É. Mesmo você colocando um valor dentro de casa, porque seu acervo era pequeno, né Josi? É, a Josi comprava tipo assim, hoje um trio de cubo, amanhã alguns displays, outras capas, né? Você não tinha segurança de falar assim, vou pegar 5 mil reais e vou investir. Não. Porque o Lucas achava que era loucura. É, eu não tinha condição financeira de fazer um investimento direto e eu tinha medo. Às vezes eu conseguia uma reserva e ela falava que investiu. Eu falei, não, você não vai gastar dinheiro não, porque eu preciso dele pra eu não custeirar a despesa da casa. Eu segurava, não deixava fazer. Aí a gente bateu um papo bem legal, mostrei modelos de negócio pra vocês, não foi? Foi. É, a verdade é que hoje a gente deve a Deus e o diâmetro a gente ter começado o nosso negócio, porque no dia que a gente estava conversando via o WhatsApp, aí eu comentei que eu tinha esse ponto parado que era por baixo da minha casa. Eu quase enfartei, né, na hora que você falou que estava aqui parado e você não descia. E eu mesmo que cuido do condomínio, do prédio e tudo e não tinha coragem de descer com o que estava dentro dos quartos na encada, no apartamento. Não, eu mostrei, gente, eu mostrei no Istro, um prédio de quatro andar, você descia nas costas. Nas costas, tudo que tinha dentro de casa, era dois quartos, a gente começou com um pouco, depois a gente passou a ter dois quartos cheio de imóvel. E aí, a partir daquele dia, no outro dia, eu desci aqui, joguei água no salão, que sempre foi um salão de festa que nunca tinha sido usado, estava sujo aí de pintura. Nossa! Joguei água nele e comecei a carregar os imóveis aqui pra dentro, fui atrás do dono do imóvel, fiz um contrato com ele e a gente começou. Graças a Deus, depois que as coisas começaram a dar certo, a gente vendeu o imóvel que eu falei, a gente tinha e estão investindo. tem algumas coisas pra comprar, tem o pedido que a gente passou pra ali, a gente tá aguardando ela chegar na loja pra poder fazer um orçamento e enviar pra gente. E graças a Deus, eu tô satisfeita. Agora, uma coisa que eu gosto de dar, tipo um tapa na cara de quem quer empreender, né, Lucas? Porque, às vezes, a pessoa não tá, ela quer empreender, mas ela acha que é igual no salão. Você entra feia e sai bonita. Você entra com pouco e sai milionária. E não é só isso, né? É pior que depilação, né? É pior. Os dois juntos, a Josi pegou e meteu a cara, porque eu lembro que no dia que a gente se falou, você tinha não sei quantas pessoas pra montar kits, né? Fazer montagens e você não conseguia. Não, eu falei assim, eu tinha vários orçamentos de temas que eu não tinha. Aí eu falei, tá bom, tal dia eu faço a foto e te envio. Passei o pedido pra Lidy. Aí eu fiquei esperando chegar e eles me cobrando a foto. Aí chegou da Lidy, eu desci pra cá correndo, fiz todas as fotos e fui enviando pra todo mundo que eu tinha prometido. Aí eu comecei, aí daí já foi embora. Em novembro e dezembro o Lucas falou, achei o fim do arco-íris, né Lucas? É, a gente desceu, realmente esse mês tá indo pro terceiro mês, novembro e dezembro foi dois meses muito bom pra gente e eu fiquei muito feliz. O janeiro, a gente iniciou ele, eu achei que o janeiro iniciou um pouco devagar entre os dois meses que a gente tá de loja, né? Porque tem três anos, Já tem três anos. Tem três anos que ela tá mexendo e eu extraí o janeiro. Mas, já procurei saber também que o mês de janeiro realmente é um mês ativo que as coisas não vão votar na humanidade. Sim. Se Deus quiser, né? Vai. Vai. Mas aí é a questão da pandemia, do resultado do fim de ano agora. É, impactou um pouco as pessoas, né? Aí as pessoas enviam o orçamento e tá com medo de fechar e não conseguir fazer. Aí eles estão deixando realmente, assim, pra um dia antes, uma semana antes, tá fechando com a gente. Essa segunda onda deixou todo mundo com medo. O pessoal tá assustado com isso aí e tá muito inseguro do outro. Porque já teve a primeira onda de muito desemprego, né? As outras pessoas também estão com medo. Ah, se eu não me cuidar, se eu pegar, vai que eu sou mandada embora do meu emprego depois e não tenho mais giro, né? fica todo mundo assim. Ou quem tem comércio não vou investir, aí acaba não gastando também em casa, não faz uma festa, né? Mas eu acho que agora que estão falando da vacina, parece que o povo já vai começar a ficar mais assim, mais calmo e vai começar a marcar mais festas. Porque em 2022 vai ser o ano das festas de um ano, hein? O prédio é alugado, sim. São 220 metros, arte e festa. E eles pagam o valor de aluguel aqui pro dono, fizeram contrato de dois anos, né? É, dois anos. Dois anos. E eu tenho certeza que se ano que vem eu vier aqui, eu não vou conseguir andar nessa loja. Amém. Amém. Vai trabalhar pra isso. Dependendo da gente, vai ser assim. Quantos mil habitantes tem aqui? Eu perguntei pro taxista de 110? 100 mil habitantes. A média de 100 mil habitantes é uma cidade pobre que tem 23 municípios que são meio que dependentes do município por ser pobre, né? Áreas que tá lá, comércio, parte financeira, é tudo que resolve aqui na cidade. São 23 municípios que faz parte da cidade pobre que resolve aqui as coisas. Até umas 5 cidades do Espírito Santo, que é Irupi, Batiba, Iuna, logo na divisa, são cidades que... Que dependem daqui também? Que dependem daqui. Porque a próxima cidade pra eles resolver esse tipo de coisa seria lá em Cachoeiro do Pemirim e tal. Muita coisa resolve aqui nessa cidade. Uma cidade bacana, graças a Deus. Olha lá, gente, vocês estão vendo? Olha, fico feliz por vocês dois estarem juntos. Eles são um casal exemplo, viu, gente? O Lucas, ele é do lado da Josi mesmo. Os dois se dão super bem. Eu, que nem eu falo, sociedade é difícil, né? Uma sociedade, Lucas, assim, com uma terceira pessoa, né? Eu não consigo ninguém, não. Não mexer, não. Agora, se você e seu marido não estão dando muito certo aí, revê seus conceitos, viu, gente? Porque marido e mulher tem que dar certo. Eu com meu marido, nós quase temos uma faca cada um na mesa, olha lá. Aí eu mostro a minha pra ele quando eu estou dando um rosto. com o seu mar de rosas. Não é, né, Josi? Porque eu tenho meu gosto de atender. Às vezes, eu falo assim, eu falo, não, eu quero ir, você fala que é aquilo, mas a gente conversa e chega no consenso e chega lá. Tem que conversar. Tem que conversar. Agora, se chegar ao ponto de um querer fazer uma coisa e o outro querer fazer outra e não ter o acordo... Ó, eu acho assim, ó, coloca agora pro marido de vocês escutar, gente, que a mulher, ela tem que comprar tudo que ela quer, mas o marido tem que mostrar pra ela que ela não pode comprar tudo que ela quer se não tem o dinheiro. Isso aí. E aí a mulher tem que entender, mas marido também não precisa segurar tanto, né? Mas é bom, porque o homem, ele sempre é mais cabeça mesmo na parte financeira, a maioria dos homens. É, porque a gente, a gente, eu particularmente eu fico numa área assim do Instagram. Eu sou, volta a cara lá no... Você é a marca do seu negócio. E ele é o que gira. Ele fica no computador, ele que mexe com manutenção. Eu, por exemplo, não sei nem o valor de uma dita dele. Não sei o tanto de que coloca de gasolina no carro para as entregas. Aí, às vezes, eu olho, eu quero comprar alguma coisa. Se eu pudesse, eu comprava toda semana eu gostava de dar lixo lá. Mas ele fala, não dá, assim, não dá. A gente vai, aí eu seguro também. Mas, olha, num dos pedidos, eu lembro que a Josi estava segurando e o Lucas falou assim, não, vou mandar vir tudo. Foi mesmo. Tá vendo, gente? Como eu não minto. Por quê? Mas por quê? Agora, eu vou mostrar para vocês por quê. Porque o Lucas via o esforço da Josi e via que a Josi estava trazendo retorno para a empresa. Sim. Que ela, com o bom gosto dela, montando os kits, mostrando, atendendo os clientes, estava trazendo retorno para poder comprar o material. Sim, com certeza. Se você não está fazendo nada, está dormindo até tarde, fica só no Instagram batendo papo na vida dos outros, não monta um kit, não arruma um acervo, não vai ter marido que nem vai aguentar você. Quem dirá, investir na empresa da esposa, né? Enquanto o menino está para lá, deixa a gente quietinho, não tem orçamento, não tem cliente para atender, vai inventar alguma coisa para passar. Monta uma mesa, tira foto, tira foto das suas bandejas, tira foto de uma decoração, faz um views lá. E se não aprendeu, não sabe mexer, entra no Google. Eu pedi a Isadora para me ensinar e eu não sabia mexer. A Isadora sabe, o menino mexe com tudo. Ela vem, mãe, faz isso, isso. Eu aprendi a mexer. Então, no YouTube tem tudo para ensinar você. Põe lá, fala na, quero aprender a fazer Reels, que o YouTube vai ensinar você a fazer, gente, movimento o Instagram, o Instagram é uma ferramenta que traz muito retorno, não é, Josi? Traz, traz, e a gente trabalha só com o Instagram. Josi, vamos montar uma mesa agora para finalizar a live? Vamos, é. Aqui é assim, tudo de supetão, gente. Eu vou sentar, ver e a Josi vai montar uma mesa. Vem a Leite. Olha que belezinha, quem vê pensa que ele é quietinho assim. Ah, até parece. Vamos montar. O circo já está montado aqui, né? Já está montado aqui. A gente vai montar. Que cor de capa nós temos? A Magali ali dá para montar, né? Magali... A Magali... Gente, o que nós montamos? Um dinossauro? Está bonito esse dinossauro. O dinossauro pode... Eu tenho que ver se a capa do painel está aqui. É, vamos ver aqui o que tem de capa. É legal que tem bandeira ali e o dinossauro, não é? É. O cilindro se está ali. O cilindro tem o verde, verde. Verde, verde, verde. Ah, tem esse painel aqui, ó. Dá para pôr esses dois painel? Gente, nós vamos montar uma decoração. Vamos fazer uma gambiarra aqui para vocês irem olhando. Vou tomar uma barriga. Tá. Dá para ver aí, né? Dá. Vou tirar as escadinhas daqui para montar. Você vai aí? Pode. Ah, quer que te ajude? Não, não é? Não, não é? Essas escadas são difíceis, cara. Eu estou vendo. Ó, gente, ó, olha o Maribu ele fez os painel, fez as escadas, tá vendo? Já ele já estava com a patada da loja. Não, eu não, eu não, eu não, eu não fazia. O Renato está a gente feliz. Você está aí, né? as escadas está me dando até se você comprou ou se ele não mostrou, viu? O que vocês vão montar? O pai não, o dinobê de folha. Vou montar o dinobê. Estão vendo aí, gente? Sim, pré-delugado. Oi, Cacá. Já estou com saudade da Cacá. Aqui, gente? É. Não, pode colocar de cada lado e o meu meio. O meu bom também. Vai colocar aqui, ó. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. O que é força de vontade? A gente não falou que é montar a decoração. Eu não contei porque senão quer comprar doce, as coisas, tudo. Falei, não, não vou falar nada. E aí, compre a gente? Ah, eu acho que a poma da laranja fica bonito, né? E o cilindro verde? O cilindro dá dois cubos, né? O cilindro verde. É um cubo de água. O cilindro está bacana. Sim. Tem nenhuma poma da verde? Não. Não, não. 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 Essa é a pedra de sabinha, né? Vamos colocar ela aqui na mesa dele. A mesa dele está montada. A mesa dele deve ser colocada. Acho que é a branca, mas é... Não, não, exatamente. Vamos dar o cubo verde ou o cilindro? Traz tudo. Cubo. Cubo, tudo. O cubo, o cilindro. Vamos montar o cubo. Ah, Lucas, depois eu quero mostrar para o pessoal. Os pezinhos que você colocou nas peças. Ai, de todos. Vou mostrar agora. Vou mostrar, de todos. Olha, gente. Por isso que eu gosto de vir nas lojas. Eu uso a ideia de vocês. Olha, o Lucas colocou esses pezinhos em todos os móveis da loja aqui. Por quê? Porque se for uma cidade úmida, ou for ao ar livre, o chão aqui é molhado. O chão aqui é molhado. Aí, ó, esse pezinho vai. Dá a printa aí. Para você mandar seu marido comprar e pôr para você. É mesmo. Eu fiz. Eu fiz. Está vendo? Eu estava arranhando embaixo tudo. Aí ele desvença tudo aqui, né? Desvença tudo. O meu fôlego fez aí. Esse aqui está alto. Não. Não. Acho que esse é a mão que vou seguir. Construindo. Vocês também têm certeza. Mas eu quero falar assim. Ai, a gente não está falando, né? Porque essa é a mão dele. Você precisa botar essa área. Claro. Claro. Você tem a arma. A gente tá com as coisas locadas. As coisas não é tudo locada. Árvores... Aquela árvore linda, tá locada. Ontem eu fui na Cacá e a Cacá tem uma árvore também. É, tá locada. A minha mesa é locada. Tem um monte de moldes. Me ajudei. Tem um monte de moldes. Tem um monte de moldes. Não tem carro no cilindro, né? Não, só tem a Cacá do tronco. Tem tronco? Que tronco tem. Tem ela do tronco, tem o céu mais subindo. É esse que não. É. Não, acho que eu não vou... Pode dar calça. Só vamos ao cilindro. Tá aqui. Mamãe, 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 mamãe. Muita quietinho, tá? Tá. O mamãe, a sossegada vai pegando. Tá pegando tudo? Parece. Parece. Ficou com uma saudade da minha loja. É igual a tia. Ai, que saudade da minha loja. O que vocês estão achando, povo? Qual o tamanho do painel redondo? 1,50, né, Lucas? 1,50 por 1,50. Estão vendo aí, né? Quem é o fornecedor dos painéis? Você tem a decoração do non-night? Tem. Agora, não sei se é pra mim ou se é pra... Não sei, vou montando aí. Vai montando. Vai montando. Vai montando. Você vai colocar no lugar. A gente pegou de surpresa ainda não. Fala nada. Não vou nem comentar. Não. Gente, é uma pegadinha do malandro. Tô testando pra ver se a decoração acabou mesmo. Não, não só vai falar tudo, né? Não, nem nada. Gente, ventou, jogou um monte de terra de vento. Sujou. Vamos passar o final aqui, né? Vou colocar essa tacinha agora, hein? Cadê? 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 Olha, que coisa mais linda, gente. Que tá ficando essa decoração. Imagina. Nem você sabia que tem toda coisa bonita assim, né? É, né? A gente acabou ou não. Não, tá. Temos bobo? Temos bobo. 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 Vamos. Temos bobo. Temos bobo. até o bolo essa faminha fez tá vendo o curso de confeiteira dela serviu pra alguma coisa fizemos o bolo agora a gente precisa de lá amarelo ela vai contar no paguinho pode ser não tem mais você já bota o corpo estamos dormindo a gente vai vamos falar vamos falar se você já vai vamos lá também vai não é muito grande até que não não Foi ela. Aí ali, a gente vai colocar alguma coisa atrás. É, agora é bem. Dá, dá a outra. Faz um vídeo. Ó, o que eu não comprei, né? É isso comigo. Ó, o que é a caça? Aqui, ó. Ó, o que é a caça? Nuda? Ó, ó, ó. É, pode levar. Depois desse look pra guardar toda a bagunça, hein? Vai, né? É, como já vamos dar uma decoração, não tá? Tá dando conta. Essa é uma decoração, não tá? Essa não sobrou mais caras, né? É, essa é mais cara, né? É, essa é uma decoração, não tá? Essa não tem mais caras. Dá nem achar que tá seguindo, né? Já, valeu, né? Já contou que não tem. Já contou que não tem uma pinhada, que dia é boa disso. Pega aqui, tem que pegar uma outra meta. Eu não tô gostando dessa daqui, que boa. Ela só entrou a pouco, que ela acha que vai levar a boa. Não, ela tá muito grande. É uma boneza normal. A gente vai ver aqui, menina. Mais menor, aqui, aí, três. Aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Dois bobas. É um pouco mais exame. Ela produz, acho que essa aqui fica bastante, tudo vai ficar. Eu não sei que a gente solta aqui, né? É, amiga. É, amiga. Cadê o vídeo, meu amigo? Ah, o que já cansou de fazer o mais, né? Tá vendo vídeo agora. Tá, eu só vou deixar em cima. Gente, tem que pegar aqui. O que é isso? Tá querendo. Falta alguma coisa laranja aqui, ó. Ah, gente, tem que... Olha quanta coisa que tem, olha aqui. Essa loja, aqui, do que tem, não falta nada. Ah, tá do outro lado, né? Ah, Lidia, eu já achou, adoro. Gente, tem que pegar aqui, né? Não, não sei se você não olha aqui, não. Vai, 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 vai. Hã? É, não tem horas, não tem horas. Olha aí, gente, como ficou bonito. Ontem, eu falei da Cacá, eu vi que a Júlia também gosta. Acho que porque coloca muito pra mãe, colocar dois na mesa. A mesa tem que ser igual, né, Júlia? Não, até que eu te dei muito. Não, eu quero que ela me pegue. Aí, a gente vai fazer o tomate. Um lado, outro, né? É, o tomate. Eu sempre paro. Ligo o modo automático. Vamos tomar lá, você mesmo, ligo a coisa. Vamos ver o que o meu povo achou. Deixa eu ver. É aí que eu vou virar lá. Coloca a árvore do chão no cilindro laranja. Ah, agora já foi, gente. Gostaram da nossa montagem? Ó, que bonito. Deixa eu virar assim. O que vocês acharam? Eu colocaria uns balão, ou balão de gás aqui e aqui. Fica bonito. Um arco caindo aqui, ó. Fica bonito também. Ô, Josi, uma simulação dessa aqui, você alocaria por quanto? Ah, essa daí eu tenho que somar aí de cabeça assim, né? É complicado fazer o centro. Faz uma soma, não, menina? Tenta poder aqui. Não, não. Vai. Está chegando o financeiro. Vamos tentar precificar uma decoração dessa nesse porte só com as peças. Para vocês verem como fica. Uma medida de R$ 480, R$ 500. R$ 500 que fica na parte dessa aí. Só a alocação, né? É, só a alocação. Uns R$ 500. Ó, uns R$ 500 só a alocação dessas peças. Sim, só as peças. Estão vendo? Aqui na realidade deles, na cidade deles. É interior de Minas, né? Ah, sim. Há necessidade de um tapete. Depende, né? Se você for fazendo um gramado, por exemplo, nem precisa. Mas por ele ser clean assim, meio candy colors também, Você pode pôr uma grama sintética ou pôr um tapete colorido, poá. Fica bonito também. Gostaram, pessoal? Gostaram da loja da Josi? Vamos dar mais uma volta aqui para vocês verem. Olha, que loja linda. A loja da Josi. Eu estou hoje em Manhoaçu, próximo ao Espírito Santo. A Josi é a nossa cliente. Ela trabalha com o esposo dela e a filha, que dá uma mãozinha também, né? Ó, aproveitem seus filhos, façam eles ajudarem. Nem que seja nas redes sociais, ensinar você a fazer um vídeo. Entendeu? Isso daí já desenvolve a criança a fazer alguma coisa, a adolescente. E ela já se sente útil. Porque, gente, eles têm uma criatividade... Senta, mãe. Oi, Lu, querida, meu amor. Vou ficar por aqui. Quero agradecer a você, Josi, a sua família, pela nossa parceria. Você como cliente. Fiquei muito feliz de estar na sua loja com você, conhecendo sua família pessoalmente. Mas já parece que a gente já se conhecia, sim, então... Não, gente. Só pela gente ter conversado pelo celular, sim. Você foi um divisor de águas pra gente, você sabe. Acaba que a gente já foi conversando, já foi familiarizando. E já parece que já conheço faz tempo, né? Nossa, eu já me sinto em casa. Ah, que bom. Pode dormir lá hoje. Gente, obrigado, tá? Um beijo pra vocês. E... Eu quis acabar. Eu acho que eu ainda passo em mais uma loja essa semana. Eu vou deixar... Vou marcar no history lá, se eu for passar. E aviso vocês pra não perder essa live. Eu vou salvar essa live. Vou tentar salvar o vídeo pra ver se eu consigo colocar o meu YouTube pra ficar lá disponível pra vocês. Um beijo enorme. Se você quiser ter a sua loja de locação e não sabe por onde começar, entre em contato comigo no direct que as meninas encaminham vocês pra mim. Tchau, pessoal! Tchau! 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 Tchau!